Eu queria vos apresentar, de Mafra, o Jorge Vadio e no acordeão o Carlos Lopes. Este é o tema do disco de Jorge, está aqui o Vadio, que se chama Descente para o Sul. Vamos descendo para o Sul, onde o sol é bem mais quente, temos a alma cheia de sonhos, temos o mundo pela frente. Vamos descendo para o Sul, e nesta estrada vamos indo, olha o Tejo, como é tão belo, parece que ele está sorrindo. Vamos descendo para o Sul, a terra que eu sonhei, depois dos campos doirados, está o sítio que eu te contei. Vamos descendo para o Sul Vamos descendo para o Sul, e já estamos no Alentejo, se eu fosse um homem, alguém do campo, teria vacas para criar. Vamos fazendo esta viagem, contando as nossas paixões, temos o vinho e as guitarras, para aquecer os corações. Vamos descendo para o Sul, a terra que eu sonhei, depois dos campos doirados, está o sítio que eu te contei. Vamos descendo para o Sul Vamos descendo para o Sul Vamos descendo para o Sul Depois dos campos doirados, está a terra que eu quero amar. Vamos descendo para o Sul Vamos descendo para o Sul Vamos descendo para o sul Temos o brilho e as guitarras Para aquecer os corações Vamos descendo para o sul Até o céu é que eu sonhei Vamos descendo para o sul Vamos descendo para o sul Vamos descendo para o sul Vamos descendo para o sul